Tudo de velho e novo em mim me lembra você Eu me segui na minha alma E pensei que agora consigo falar tudo que um dia eu calei Eu me segui na minha alma Eu me segui na minha alma Tudo em São Paulo me lembra você Quantas vezes eu já falei pra mim mesma que não vai dar certo Não vai dar certo Mas o que será que poderia acontecer pra mudar essa situação? Bem que ele poderia mudar de profissão Mas será que isso é justo? Não, não é justo É tão bom ver ele tocando Mas será que sou eu que tenho que me dar? Nossa Olha só como eu estou Não tenho vontade de nada Só tenho vontade de dormir Nossa Mas eu queria tanto que acontecesse alguma coisa Pra mudar essa situação Alô? Oi Agora? Ah Tá bom Eu vou Acho que eu sou uma idiota mesmo Quantas vezes vai acontecer Mas bem que eu gosto dessa situação Eu gosto dele Eu gosto de mim A gente vai resolver Há momentos que a gente erra E sabe por quê Outros Outros a gente erra Mas é sem querer Há momentos que quero sumir Outros me agarram a você Já nem sei o que é certo Fazer Fazer Vejo o tempo passar Então certo receio Meu Deus Será que aconteceu alguma coisa? Por que será que ele não chegou ainda? Acho que é ele Ah Não é Ah Então tá Nossa Tá um sol aqui Acho que eu vou ligar Será? Não Vou esperar mais Será que ele não ligou mesmo? Deve ter acontecido alguma coisa Tô começando a ficar preocupada Vou embora Mais uma vez Será que vai ser sempre isso? Agora eu só quero um copo Agora eu só quero um copo Esse copo eu nem sei se me quer mais Agora eu só quero um copo Esse copo eu nem sei se me quer mais Agora eu só quero um copo Esse copo eu nem sei se me quer mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem será? Eduardo? Eduardo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.